Olá meus amigos, voltamos para a nossa aula de revisão sobre o ensaio teórico, as considerações sobre a pluralidade das existências, considerando essa pluralidade, essas existências consecutivas, muitas reencarnações e tal, e voltamos aqui com a seguinte pergunta para vocês. A teoria da reencarnação subverte a da religião? A teoria da pluralidade das existências é contrária à religião, ao que a religião fala? Será? Bom, essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito por quanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram solução. Então, essas questões que a gente falou, como resolver todos esses problemas, essas questões 4, 5, 6 e tal. Limitamos-nos a formular as de ordem mais geral, como quer que seja, alegar-se-á talvez que a igreja não admite a doutrina da reencarnação. Então, as pessoas dentro do que a gente responde aqui, talvez falem não, mas pode ser que vocês estejam respondendo tudo isso muito bonitinho, mas a igreja não é a favor. Diz que tudo isso é coisa do capeta, diz que isso é errado, isso é contra o que está na Bíblia, contra o que Jesus falou, etc, etc. Então, muitas pessoas vão dizer que por mais que seja muito legal o que a gente está falando, a igreja não permite. Bom, não temos o intuito de tratar dessa questão neste momento. Não temos esse objetivo de falar sobre o que a igreja quer ou o que a igreja deixa de querer. Basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Então, essa doutrina sobre a reencarnação, a teoria da reencarnação, a teoria sobre a pluralidade das existências, é somente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus, a bondade, a razão por excelência. Então, se a religião, qualquer que seja ela, acredita que Deus é bondade e razão por excelência, a doutrina da reencarnação, a teoria da reencarnação, a teoria da pluralidade das existências não está em oposição a religião nenhuma. O que teria sido da religião se contra a opinião universal e o testemunho da ciência se houvesse obstinadamente recusado a render-se a evidência e expulsado de seu seio todos os que não acreditassem no movimento do sol ou nos seis dias da criação? O que a religião faria se ela não concordasse com isso, com a ciência? Que crédito a religião houvera merecido e que autoridade a religião teria tido entre povos cultos? Se ela fosse uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigos de fé? Que tipo de religião seria essa? Logo que a evidência se patenteou, o que foi claro, a igreja criteriosamente se colocou ao lado da evidência. Então, assim que a ciência mostrou que o sol, a terra se girava ao redor do sol e não era o sol que girava ao redor da terra, a igreja não pôde mais falar, não. A igreja teve que se render à evidência. Uma vez provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que, a não ser por esse meio, não se consegue explicar alguns pontos do dogma, cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo. É aparente, não é real. O antagonismo, a contradição entre a doutrina, a doutrina espírita e a doutrina dogmática da igreja. Isso é aparente, não é real. Mais adiante mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que da doutrina das vidas sucessivas ou da reencarnação separa a religião e que esta não faria aquela doutrina maior, mal do que lhe fizeram as descobertas do movimento da terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. Quer dizer que não desmentiu. De mais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das escrituras, achando especialmente formulado de modo explícito no evangelho. E aí, a gente pega aqui da Bíblia, que diz o seguinte. Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes fez esta recomendação. Não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe, então, seus discípulos, por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhe Jesus, é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo, darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam, então, seus discípulos, que era de João Batista que ele lhes falava. Isso está em São Mateus, capítulo 17. Pois que João Batista fora Elias, houve reencarnação do Espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Ok? Então, isso não vai de encontro às ideias da igreja em maneira alguma. Bom, gente, a gente fica por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, pode ser a nossa pergunta também dos nossos amigos. Comentem, façam sugestões. Se você gostou, dá o seu like, sua curtida, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, aperta o sininho para receber as notificações. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau.